E vai para o Belemar, o Wilson, lá de Pinhais, o senhor José, lá da Piriti também, e o Pedrinho da Dona está aqui em Pedrinho, o Pedrinho da Aurea é sua, e o Pedrinho está louco, e o Aline Valdinho, o comunicador, e vai para o Rafael Mostar, o neto do Anciola, e também o Aline Valdinho, vou deixar aqui o nosso telefone para contato, é só ligar para o nosso empresário, que é o 3675-76-188-766-722, vai lá com a observação do nosso empresário, que está sempre presente, e vamos mandar para esse fogo maravilhoso, E essa música, nós vamos mandar para a Dela Terezinha, que se ela fosse ter cantado, ela puxou a nossa orelha pelo telefone, mas hoje vai sair, vamos mandar também esse modo, lá para o Marcelo, Nelson Braz, e para a Amanda, e para a Franciela, e vamos mandar para o Romantico, esse povo maravilhoso, o amigo nosso, a gente tentou embora aqui, para os docentes que estão ligados a um, e para o Gualitova também, para o Ivaldo, É para o homem e a família Vamos fazer então Amor e Santo Se eu fosse um passarinho Eu queria voar o espaço Esquerda devagarinho Na fortinha do teu prato Pra gozar do teu carinho Além da dor e espaço Eu queria te dar um venho E depois um forte abraço Eu queria te dar um venho Eu quero te dar um venho Eu quero te dar um venho Eu sei, pra ver se ele tá a verdade Para a minha não existe Natal de felicidade E por que você é pra ti, minha filha Eu sei, pra ver se ele tá a verdade E por que você é pra ti, minha filha Eu sei, pra ver se ele tá a verdade Eu sei, pra ver se ele tá a verdade Eu sei, pra ver se ele tá a verdade Eu sei, pra ver se ele tá a verdade